A Associação Sem Fins Lucrativos Just a Change reabilita casas de pessoas carenciadas em todo o país. Conta com o apoio de dezenas de voluntários e parceiros, como as autarquias, para garantir que há cada vez mais pessoas a viver em melhores condições. Esta semana a Associação reabilitou a casa número 300. António Marques vive nesta casa em Óbidos desde que nasceu, mas há vários anos que aqui não estão reunidas as melhores condições. Por isso a Just a Change entrou em ação para garantir que dentro de poucos dias esta reabilitação signifique também uma nova vida. Porque é o bem-estar das pessoas, assim também vou ficar com bons estarem e estou muito orgulhoso deste pessoal que está aqui a trabalhar e que lhe façam mais casas crescer como a minha. É uma alegria enorme chegar a esta nossa tricentésima casa. Eu tive que ir ver como é que se dizia isto. Porque de facto nós estamos vindo a fazer cada vez mais e mais casas em cada ano. Por isso quando eu entrei há três anos não imaginei que só faltavam três anos para chegarmos a esta. E de repente aqui estamos, nesta casa que está a ser super desafiante, mas em que os nossos voluntários estão mesmo a adorar. O nosso beneficiário é impecável e tentado aqui com ele, tentado aqui mesmo na obra, a reabilitar a sua própria casa. A Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que nasceu há mais de dez anos. Hoje, com a ajuda de dezenas de voluntários e parceiros sociais, reconstrói casas de pessoas carenciadas de norte a sul do país, como ponto de partida para uma vida com mais dignidade. É fácil perceber que não tendo uma casa de bem dificilmente consigo ter um emprego. Chovendo dentro da minha casa ou da minha sala, provavelmente não vou convidar ninguém para a minha casa para jantar ou o que seja. E portanto a casa limita muito a vida das pessoas. O que nós acreditamos que ao intervir na casa estamos na verdade depois a mudar as oportunidades que esta pessoa tem na sua vida. Aliás, isso é o nosso grande dilema, é que reconstruímos casas e reconstruímos vidas. Nós acreditamos que a casa é só o ponto de partida. No fundo, todos os outros eixos da vida de uma pessoa começam aqui e por isso este é o nosso empurrãozinho que damos a estas pessoas para elas depois poderem lançar à vida com uma nova alegria, com uma nova pujança. Um dos parceiros que se associou a esta causa é a Câmara Municipal de Óbidos. É na autarquia que é feita a sinalização e avaliação das condições socioeconómicas dos agregados familiares que acabam por ter, assim, uma nova casa. Louvar estes jovens por esta iniciativa, por se desprestarem, dar este apoio e este contributo à sociedade, acho que é algo que deve ser inaltecido, mas também replicado por todos estes jovens pelo país fora e aqui fazem eles naturalmente a diferença. O que estamos aqui a dar, para além do apoio monetário a este conforto, também dos nossos serviços de ação social, é esta identificação, esta priorização, ao fim e ao cabo, daquelas que são algumas necessidades como existem de resto no país, mas também no nosso concelho. Cada habitação demora, em média, duas semanas a ser reabilitada e conta com, pelo menos, uma dezena de voluntários. A Just a Change chega assim à casa número 300, mas promete continuar a mudar a vida de cada vez mais pessoas.